Olá, amantes de aquarismo! Hoje vamos explorar sete fatos curiosos sobre o fascinante peixe beta. Prepare-se para mergulhar no mundo colorido desses pequenos nadadores exuberantes. Fato 1. Origem e nome. Os peixes beta, originários do sudeste asiático, ganharam seu nome do dialeto tailandês. Beta significa lutador. Isso reflete a natureza combativa dos machos, que são conhecidos por suas interações agitadas. Fato 2. Variedade de cores. Os betas vêm em uma paleta de cores deslumbrante, incluindo vermelho, azul, amarelo e até mesmo padrões multicoloridos. Cada peixe é uma obra-prima única da natureza. Fato 3. Labirinto respiratório. Uma característica única dos betas é seu labirinto respiratório. Eles podem respirar oxigênio diretamente do ar, permitindo que vivam em águas com baixo teor de oxigênio. Isso os torna adaptáveis a diferentes ambientes. Fato 4. Comportamento agonístico. Machos betas são territorialistas e podem exibir comportamento agressivo, especialmente na presença de outros machos. Isso é parte de sua natureza lutadora, e os aquaristas devem fornecer espaço adequado. Fato 5. Ninhos de bolhas. Os betas são conhecidos por construir ninhos de bolhas. Os machos criam esses ninhos como parte de sua preparação para a desova. É um comportamento fascinante que reflete sua habilidade natural. Fato 6. Longevidade surpreendente. Com os cuidados certos, betas podem viver de 2 a 5 anos. Sua longevidade surpreendente é recompensadora para os aquaristas dedicados. Fato 7. Personalidade única. Cada beta tem uma personalidade única. Alguns são curiosos, outros são mais reservados. Observar suas interações e peculiaridades é parte do encanto de ter esses peixes como animais de estimação. Magens de betas nadando serenamente. E aí está. 7 fatos curiosos sobre os betas. Espero que tenha achado essas informações tão fascinantes quanto esses incríveis peixes são. Se gostou, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever para mais conteúdo aquarístico. Até a próxima!